Estamos aqui na Bailita pra conferir mais produtos somente e ir no Instagram deles Essa daqui é a loja Fashion Family, onde tem conjuntinhos muito bonitos plus size, gente Vocês vão adorar também, tem muita opção Mais uma rola loja de moda plus size, ó, que também tá na pegada do verão Super lindinha As blusinhas bem do verão também Na mesma loja, gente, ó Moda plus size do tamanho 46 ao 56 Gente, mais uma loja de plus size Olha só que lindas as roupas Super Super menininha Ó, o nome da loja é esse daqui Mais uma lojinha de moda plus size Olha só que lindas as roupas aqui Esse daqui é o nome da loja Gente, aqui, mais uma dica de moda plus size Aqui no shopping Olha só que lindo Super bonito mesmo Bastante estampas, ó Ó, logo de frente tem outra lojinha de plus size também A gente tá na Lolita Confecções Mais uma lojinha aqui de moda plus size As roupas plus reais acabam sendo um pouquinho mais caras Gente, o apartir dessa loja é 15 reais E ela é bem legal Vou ter mais um Gente, esse daqui é uma moda plus size Já na feirinha da Concordia É a loja da Vitória Modas Cada modelinho mais lindo que o outro Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Essa loja vocês encontram lá no Brás Na feirinha da Concordia No Shopping HD Exatamente Caso vocês não conseguiam ir até o Brás Vocês podem estar comprando no nosso site Que a gente vende alguns modelos de roupas plus size www.fedamadrogadasp.com.br